Você não precisa morar no campo para ouvir o som dos pássaros. Na verdade, você pode carregá-los dentro de uma caixinha. Em Saloé, agréstio pernambucano, artesãos conseguem reproduzir em apitos de madeira os sons das aves. A madeira é a umburana, encontrada no sertão pernambucano. Para preservar a natureza, os artesãos só usam o que não presta mais, a madeira já seca e sem vida. Nas mãos dos artesãos, ela ganha vida novamente e se transforma em apitos. São Paulo gasta menos de três minutos para confeccionar um. As ferramentas são feitas pelos próprios artesãos. São Paulo nos apresentou alguns sons. Todos imitam pássaros. Esse é som de arremedo nambu. Arremedor nambu. Esse é de arremedor com adorna. Esse é o arremedor jubuti. Quando os apitos surgiram, eram usados por caçadores. Por isso mesmo, buscam imitar o som dos pássaros. Mas hoje, o objeto virou peça de artesanato. Quem compra procura uma lembrança do lugar ou simplesmente diversão. Festa junina, jogo de futebol, essas coisas. Criança, compra. Para caçar, é difícil. Só mais para brincar. Turista, né? Turista. Turista leva tudo. Época de carnavóbica que mais vende. A confecção dos apitos é toda artesanal e passa de pai para filho há mais de um século. Seu laureano tem 77 anos. Faz apitos desde os 12. Aprendeu com o pai e foi o mestre dos outros artesãos da comunidade. Cerca de 40 famílias do distrito de Serrinha da Prata, no município de Saloá, Agreste de Pernambuco, vivem da confecção dos apitos. Os objetos são vendidos na feira de Caruaru e para outros estados nordestinos. Seu marco já é aposentado, mas usa o dinheiro da confecção dos apitos para ajudar no lançamento da casa. Eu criei sete filhos, eu e a mulher, nove pessoas, que mancham no apito. Já passei todo dia e nunca parei. Eu criei sete filhos, eu e a mulher, nove pessoas, que mancham no apito.